Música Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Morex Box Bom galera, hoje estamos aqui com o grande, o poderoso, até que enfim chegou pra nós Tá difícil conseguir, tá? Vamos fazer o unboxing em primeira mão aqui pra vocês Que tá muito difícil conseguir no Brasil esse game, o cara tá esgotando em todo lugar E o lançamento aqui no Brasil é dia 15 de dezembro Conseguimos, lutamos e conseguimos aqui fazer o unboxing pra vocês do X, o monstro Bom, vamos lá, edição padrão, não é projeto Scorpion, tá? Edição padrão, 1TB, tranquilo Aqui é a frente da caixa, tá? Aqui em trás temos a parte aqui que mostra o Forza, todas as informações corretas Beleza? Bom, vamos direto ao ponto que eu tô ansioso Vamos lá Vamos abrir aqui o monstro Bom, aqui já vem aqui, ó Os cartãozinhos aí com uns vales aí pra nós do presente Game Pass e Gold Lembrando que esses dois aqui vão ser sorteados pra vocês aí Fiquem ligados no nosso canal que logo logo vai ser sorteado pra vocês Vamos por aqui certinho Vamos tirar primeiro aqui a caixa lateral Pra gente ver o que vem aqui Vamos abrir por aqui Aqui tá o cabo de força, padrão Igual do S, tá? Mesma coisa, igualzinho Tomada retangularzinha aqui Tranquilo, beleza? Aqui não tem mais nada Cabo HDMI, tá? Esse cabo HDMI aqui é próprio pra 4K É pra conseguir rodar todo o poder do X Não é um cabo HDMI normal, tá? É um cabo diferenciado Porque todo mundo tá achando que é um cabo normal Mas não é O controle Bom, o controle vocês podem ver Que é o controle igual aos outros botes, tá? É... Só o do S que é branco É... A única coisa também é que ele tem um gripzinho aqui agora Pra não escorregar E a diferença do Projeto Scorpion É o que vem escrito aqui, tá? É... A diferença Mas o controle aí é o padrãozinho Controle muito bom Fácil de jogar Tranquilaço Controle top Vamos ver aqui Pilhas Beleza E o manualzinho Tá aqui o manualzinho Do box Opa, quase caiu aqui Vamos deixar aqui por aqui de lado E vamos ao que interessa Nossa, galera Pesado, hein? Tem que ser pesado mesmo Porque o poder que tem aqui dentro Desse tamanho Ninguém consegue Só a Microsoft Bem pesado, galera É de 5kg pra mais, hein? Vamos ver aqui Soltou aqui já Aqui temos a parte traseira A parte de cima aqui Do game Aqui é a frente do game Tá? Bem top mesmo Aqui é pra Injetar o CD Aqui é pra reconhecer o controle O liga É um botão físico Não é touch Tá? Aqui traz Temos a entrada do cabo de força HDMI HDMI 2 USB Output aqui do Se eu não me engano É do É... Deixa eu lembrar Saída ótica E aqui é uma Saída laser Não lembro o nome agora Beleza Tudo certinho aqui O sensorzinho aqui Bem pesado mesmo, galera Bem pesado O game Mas olha o tamanho Olha o tamanzinho Disso aqui, cara Ele é Quase Dois pa... É menor que dois palmos O game Pro poder que tem Aí galera Monstro ligando Pra vocês Em primeira mão Vamos ver Tá iniciando O box Vamos fazer As config Iniciais Beleza galera Esse foi o Unbox Do OneX Se inscreva No canal Vai estar aparecendo Todos os links Pra vocês Das nossas Pages Da rede social Se inscreva Quem não é inscrito No Youtube No Facebook No Instagram No Twitter E pra quem é inscrito Valeu Muito obrigado Pelo apoio De todos E fiquem ligados No sorteio Logo logo Teremos vários sorteios Valeu Abraço Fui Tchau